Olá pessoal, meu nome é Rafael Silva, eu sou doutorando no programa de pós-graduação em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais e dou continuidade aqui ao nosso curso do apoio pedagógico sobre literatura comparada, com a exposição de hoje intitulada Comparatismo e Reversão da Dependência Cultural, Jorge Luiz Borges e Silviano Santiago. Então assim, há muito material a ser exposto e discutido nessa exposição de hoje, eu vou tentar dar conta de tudo sem passar muito do tempo. Então vamos lá. A gente começa falando sobre esse texto interessante do Borges, curto mas muito provocativo, intitulado O Escritor Argentino e a Tradição. Ele foi publicado em 1932, originalmente, e ele delineia um problema que já desde o início é colocado como um pseudoproblema, ou seja, um falso problema. Vejam lá com que palavras o Borges delineia isso. Quero formular e justificar algumas proposições céticas sobre o problema do escritor argentino e a tradição. Meu ceticismo não se refere à dificuldade ou impossibilidade de resolvê-lo, mas à existência mesma do problema. Creio que nos enfrenta um tema retórico, apto a desenvolvimentos patéticos, mais do que uma verdadeira dificuldade mental, entendo que se trata de uma aparência, de um simulacro, de um pseudoproblema. Vejam que, já no título desse texto, ressoa aquele texto que nós discutimos duas exposições atrás, o do T.S. Eliot, Tradição e Talento Individual, em que o Eliot revisitava o problema dos ingleses com a ideia de uma tradição literária, a predisposição aparentemente romântica, reivindicada pelos ingleses, de inaugurar algo sempre novo, de sempre criar do nada, de alguma forma justificando com isso o seu próprio desconhecimento da tradição. Ele opunha essa atitude, esse comportamento, ao que vigia na França, uma espécie de orgulho, um reconhecimento muito grande da própria tradição, que podia eventualmente se tornar até pesado, até exigente a ponto de se tornar, digamos, um empecilho para o desenvolvimento do trabalho literário, da criação artística, mas aqui o Borges vai se voltar para a condição do escritor argentino e daquilo que parece ser exigido de um argentino no momento em que ele escreve. E aí vejam quais são as exigências que o Borges elenca como aparecendo por parte de críticos, ou de críticas feitas a escritores argentinos. No que diz respeito às soluções mais correntes para o problema na relação entre o escritor argentino e a tradição, há a sugestão de que a tradição consistiria no popularesco, então na poesia gaúcha, gauchesca, ou seja, naquilo que se passa por popular. Algumas pessoas críticas sugerem que um escritor argentino de fato cioso do seu lugar, ciente da posição que ele ocupa, deveria reivindicar esse popular como o que de fato lhe pertence. E o Borges faz uma crítica à profusão de cor local nos escritos de alguns autores que cedem a essa exigência e que fazem uma literatura atravessada disso, que é pejorativamente chamado de cor local, que é basicamente tratar dos enredos como trataria, independentemente de qualquer localização contextual, mas assimilando um pouco de cor local. Então, referências à arquitetura, referências a costumes, alguns traços talvez linguísticos, idiomáticos, mas tudo numa camada muito superficial. E ele diz, Tudo isso pode se resumir assim, a poesia gauchesca que produziu, me apresso em repeti-lo, obras admiráveis, é um gênero literário tão artificial como qualquer outro. Então, o que o Borges, depois de fazer uma análise de algumas obras, sugere, é que nada impede que um escritor se valha da tradição popular gauchesca para produzir as suas obras. Isso é uma possibilidade. Mas obrigar que alguém se limite a isso, ou que incorpore isso de forma muito superficial, é uma bobagem tremenda. No final das contas, é uma espécie de violência feita àquela manifestação artística, e ele vai desenvolver isso logo mais na sequência. Ainda na linha dessa, digamos, crítica, à imposição de uma cor local a qualquer preço, o Borges vai dizer, Ademais, não sei se é necessário dizer que a ideia de que uma literatura deve definir-se por traços diferenciais do país que a produz é uma ideia relativamente nova. Também é nova e arbitrária a ideia de que os escritores devem buscar temas de seus países. O culto argentino da cor local é um recente culto europeu que os nacionalistas deveriam rechaçar por ser estrangeiro. Esse é um argumento, talvez, sofístico do Borges, mas interessantíssimo, e que, a meu ver, valeria para vários movimentos nacionalistas, digamos, mundo afora, que tiveram voga ali no início do século XX. A gente tem visto uma renovação dos movimentos nacionalistas nas primeiras décadas do século XXI, mas no século XX, vários movimentos, inclusive modernistas, reivindicavam essa, digamos, bandeira do nacional. Então, falar em prol de uma nação emergente, o Brasil, por exemplo, Borges está escrevendo da Argentina, e é muito interessante que ele situa a origem, por assim dizer, dessas reivindicações nacionalistas, dizendo tratar-se de uma preocupação, sobretudo, europeia. E isso é muito interessante, porque o leva a sugerir que, sendo europeia, pessoas, de fato, preocupadas com, digamos, a sua região natal, com a sua população, digamos, de concidadãos, deveria rechaçar o culto nacionalista por ser uma voga estrangeira, uma voga, enfim, de outros lugares, de outras culturas. Então, esse é um argumento muito interessante. E, nessa passagem, ele cita alguns autores que, mesmo sendo de tradições nacionais, literárias, artísticas fortes, jamais se restringiram a tratar única e exclusivamente de suas próprias tradições ou de representar seus enredos, suas criações, dentro do contexto que lhes era próprio. Ele cita o caso de Racine, o famoso dramaturgo francês, que, só para citar um exemplo famosíssimo, escreve uma fedra. Fedra, cujo enredo se passa na Grécia. Shakespeare, que faz isso muitíssimo, né? Hamlet, por exemplo, é o famoso príncipe da Dinamarca. Parte do enredo, enfim, se passa fora, mas parte do enredo é situado ali na Dinamarca. Romeu e Julieta se passam na Itália. E ele cita indo o Gibbon, né? O Gibbon. E tem uma menção muito interessante nessa passagem do Borges, que fala da ausência de camelos no Corão. Isso é curioso, enfim, o Borges é sempre esse escritor muito sofístico e sofisticado. Ele sugere que a ausência de camelos no Corão seria a marca mais clara de que o autor do Corão, enfim, Maomé, a quem é atribuído o Corão, não chamaria atenção para esse traço, que para qualquer estrangeiro é característico de uma ação, enfim, ou de uma vida que se passa ali no Oriente, onde o camelo é, de fato, um animal de transporte muito importante, sobretudo lá no século VII, VIII, VIII, depois de Cristo. E ele, enfim, situa essa informação associando ao Gibbon. Eu não tenho certeza absoluta disso que eu vou dizer aqui agora, mas já me disseram que no Corão há camelos sim e que essa informação não está no Gibbon. Então, enfim, são aí questões a serem conferidas, porque o Borges joga muito com, digamos, ficção, falsas atribuições. Isso vai aparecer em breve, inclusive, num outro texto sobre o qual nós ainda vamos falar, Pierre Menard, autor do Quixote. Mas o que importa é que ele denuncia, então, essas exigências de cor local como uma forma de aprisionamento de um escritor, de um criador. E, na passagem seguinte, ele ainda diz o seguinte Quero assinalar outra contradição. Os nacionalistas simulam venerar as capacidades da mente argentina, mas querem limitar o exercício poético dessa mente a alguns pobres temas locais, como se os argentinos só pudéssemos falar de praias, de orídeas e instâncias, e não do universo. Então, vejam como a reivindicação aí é em prol de uma liberdade de criação que não restringe o escritor argentino, mas aqui a gente poderia pensar qualquer representante de uma tradição não hegemônica, e, obviamente, o Brasil se insere aí, a gente poderia pensar em outras tradições, não precisa se restringir a tratar apenas de, digamos, elementos próprios da sua cultura. Nós vamos ver logo mais de que forma ele articula isso com o que ele chama ali de o universal. Dentre as outras soluções, por assim dizer, desse falso problema, do que o Borges lá de cara já admitia como um pseudo problema, ele cita ainda a seguinte. É dito que há uma tradição a que nós, escritores argentinos, devemos acolher e que essa tradição é a literatura espanhola. Este segundo conselho é, desde logo, um pouco menos estreito que o primeiro, mas também tende a nos fechar, a nos encerrar. Muitas objeções poderiam se fazer a ele, mas basta duas. Então, há, digamos, reivindicação de que os argentinos deveriam se restringir à tradição espanhola de literatura, de arte, de criação, se inserindo num contínuo que teria origem na Espanha e que se desenvolveria na Argentina. O Borges vai comentar que a Argentina se constitui na medida de seu afastamento da Espanha. Então, é justamente se reconhecendo enquanto outro com relação à Espanha, que a Argentina consegue sua independência e se afirma de alguma forma. E ele comenta ainda, como um leitor muito atento à recepção, que obras espanholas agradam menos imediatamente aos argentinos do que obras universais. Obras de várias culturas, obras em tradução de outros países, de outras línguas. Então, ele rechaça também essa segunda solução ao pseudo problema sobre a relação entre o escritor argentino e a tradição. E há ainda uma terceira solução. Ele diz, Chego a uma terceira opinião que li, faz pouco tempo, sobre os escritores argentinos e a tradição e que me admirou muito, que me causou muito assombro. Venho a dizer que nós, os argentinos, estamos desvinculados do passado, que houve algo como uma solução de continuidade entre nós e a Europa. Segundo este parecer singular, os argentinos estamos como nos primeiros dias da criação. O fato de buscar temas e procedimentos europeus é uma ilusão, um erro. Devemos compreender que estamos essencialmente sós e não podemos julgar ser europeus. Então, essa ideia de que países de independência mais recente, de desvinculação de um processo de colonização, como é o caso da Argentina, como é o caso basicamente de toda a América, de vários países africanos, vários países asiáticos, haveria aí a ideia de que é apenas com a independência que teria início uma nova cultura, uma cultura que precisaria se criar ex nihilo. Então, do nada, a partir de elementos nacionais a serem inventados por quem quer que assumisse essa tarefa artística nacional ou nacionalista. Obviamente, o Borges rechaça também essa opinião se dando conta de que há um processo histórico a partir do qual a Argentina dialoga não apenas com a Europa, mas com o resto do mundo e, digamos, qualquer país europeu que reivindique ter acesso aos grandes temas da literatura greco-romana, mas por meio de tradução, por meio de contatos, diálogos com as grandes obras da tradição oriental, de outras tradições africanas, asiáticas, não teria absolutamente nada de diferente em relação a um escritor da tradição argentina. Por quê? Por meio desses diálogos, por meio do que a gente pode imaginar, a biblioteca em que as pessoas trafegam num dado momento é basicamente a mesma. Obviamente, a gente pode pensar em diferenças de acesso, limitação por questões de língua, de práticas, de acesso material mesmo aos livros, aos textos, mas em condições ideais, nada deveria limitar alguém vindo de uma tradição não hegemônica a temas que estão abertos, que são possíveis para escritores, criadores, pessoas de tradições hegemônicas. Obviamente, para que esse plano ideal possa se concretizar, é preciso pensar nas condições materiais para que isso aconteça. Mas o Borges, enfim, de família média, de classe média alta, com acesso a grandes bibliotecas, com uma família de bibliotecários, inclusive, importante na Argentina, fluente em inglês, fluente em línguas estrangeiras, obviamente, tem o acesso que outros escritores de tradições mais hegemônicas que a Argentina, em termos mundiais, também tiveram. Então, para o Borges, a verdadeira solução do problema da relação entre o escritor argentino e a tradição, é constatar a ausência do problema. Segundo ele, a Argentina está ligada ao resto do mundo, em termos espaciais, e ao resto da história, por meio do tempo. E é nesse sentido que ele diz aí qual é a tradição argentina? Creio que podemos contestar facilmente e que não há problema nesta pergunta. Creio que nossa tradição é toda a cultura ocidental e creio também que temos direito a essa tradição maior que o que podem ter os habitantes de uma ou outra nação ocidental. Então, aqui, ele, inclusive, dá um passo além daquele que consiste em constatar uma igualdade em termos de acesso à biblioteca mundial entre escritores de países hegemônicos e escritores de países periféricos ou não hegemônicos. Por quê? para o Borges os artistas, os pensadores, aqueles que se encontram na periferia, nas margens dos grandes centros, eles estão menos engessados no que diz respeito às exigências de se fiar a uma única e exclusiva tradição. Então, enquanto a um francês ou de um francês é exigido que se ele for escrever um romance ele conheça tudo de grande que tenha sido escrito em francês e isso é muito em termos de prosa, prosa romanesca e às vezes seja cobrado inclusive que ele não se aventure muito nas literaturas de língua inglesa ou nas literaturas de língua espanhola portuguesa, um escritor de uma tradição não hegemônica ele pode transitar de forma mais livre entre diferentes tradições justamente porque essa exigência nacional não lhe pesa tanto e é por isso que nesse trecho do seu texto ele vai citar como paradigma ou como paradigmas de criadores que conseguem transitar muito bem entre diferentes culturas porque vivem às margens dessas culturas os judeus em primeiro lugar como grandes páreas que foram durante grande parte da história medieval e moderna da Europa sempre sem terra sempre vagando perseguidos em vários momentos de crise eles se tornavam bodes expiatórios de comunidades normalmente cristãs às vezes de outros credos também mas os judeus jamais conseguiram se inserir de fato em culturas hegemônicas na Europa a gente pode pensar França Portugal Espanha eventualmente depois Alemanha Rússia em todos esses lugares eles ficavam à margem e com isso conseguiam transitar não apenas nas culturas nacionais desses países mas também carregar algo de uma cultura ou outra da sua própria cultura hebraica e isso forneceu um material de criação fundamental as criações literárias científicas culturais de pensadores de escritores judeus são enfim um tesouro sem fim dentro da nossa tradição e ele cita ainda os irlandeses no caso da cultura inglesa justamente porque vivendo à margem da cultura hegemônica londrina sobretudo mas a gente pode pensar até em termos universitários ali as grandes universidades inglesas os irlandeses conseguiam ter esse olhar de fora então perceber por assim dizer uma figura mais ampla que alguém ocupando o centro não necessariamente consegue inclusive é nessa linha que nós vamos eventualmente reconhecer a capacidade crítica muito arguta de Machado de Assis escrevendo para usar uma expressão tornada famosa pelo Schwartz pelo Roberto Schwartz na periferia do capitalismo o Machado como essa figura que vivendo à margem consegue transitar muito bem entre muitas culturas entre muitas referências tanto da chamada alta literatura europeia aí entre aspas e refletir sobre a cultura local brasileira sobre a realidade local brasileira então vejam na sequência e no encerramento desse texto o Borges vai chamar atenção para esse terreno do universal que passa a ser o espaço daqueles que criam as margens dos grandes centros ele diz creio que os argentinos os sul-americanos em geral estamos numa situação análoga podemos manejar todos os temas europeus manejá-los sem superstições com uma irreverência que pode ter e já tem consequências afortunadas justamente essa ideia de que quem ocupa as margens não precisa ter uma atitude de reverência com relação ao passado não precisa ter uma atitude de reverência com relação a essas grandes criações canônicas essas figuras centrais totalmente incontornáveis para certas tradições hegemônicas e pode agir de forma muito mais criativa e crítica na sua atuação ele diz ainda por isso repito que não devemos temer e que devemos pensar que nosso patrimônio é o universo ensaiar todos os temas e não podemos nos limitar ao argentino para ser argentinos porque ou ser argentino é uma fatalidade e nesse caso vamos sê-lo de qualquer modo ou ser argentino é uma mera afetação uma máscara essa passagem para mim é sensacional porque ele diz um escritor argentino que escreva sobre qualquer tema que lhe convenha a partir das suas experiências de leitura das suas experiências de mundo das suas reflexões sobre a realidade ele inevitavelmente traz a sua visão ele inevitavelmente traz as suas referências ao que significa ser argentino se isso não é ser argentino e ser argentino consiste em fazer uma série de referências a isso que é chamado ali de cor local falar dos pampas falar das instâncias dos gauchos e tal isso é uma máscara isso é uma máscara como qualquer outra que pode servir sim para falar do que significa ser argentino mas pode na verdade enfim esconder simplesmente a ausência de argentinidade por assim dizer por trás dessa máscara então essa ou ou com que termina ali o texto do Borges é muito interessante para pensar e é por isso que eu trago aqui a referência a um texto do Machado de Assis instinto de nacionalidade porque muitas das ideias defendidas por T.S. Eliot lá em tradição e talento individual e por Borges em o escritor argentino e a tradição já se encontravam na base de um importante ensaio escrito por Machado de Assis e publicado em 1873 notícia da atual literatura brasileira instinto de nacionalidade é bem fácil encontrar esse texto na internet eu vou disponibilizar também no nosso drive ele é oferecido hospedado pelo site do MEC e é um texto muito interessante em que Machado de Assis faz uma espécie de balanço da literatura brasileira no século XIX principalmente entre os anos de 1850 e 1873 com considerações sobre o instinto de nacionalidade e a estreiteza do escritor que se limita às fronteiras nacionais abdicando do universalismo da literatura esse texto costuma ser lido em disciplinas de história da literatura brasileira porque de fato Machado apresenta ali uma espécie de panorama crítico sobre a produção recente de sua época e vários dos seus diagnósticos são muito interessantes tanto pelo que eles apresentam em termos de teor crítico mas a meu ver sobretudo por sua reflexão teórica acerca da criação literária acerca disso que nós temos tratado aqui como a possibilidade de que a literatura seja mais do que mero reflexo da vida de um escritor na medida em que a literatura enquanto uma criação artística humana pode se beneficiar de diferentes diálogos de diálogos muitas vezes inconscientes entre diferentes autores entre diferentes países tradições línguas culturas e é por isso que o Machado critica a estreiteza disso que ele chama de um instinto de nacionalidade o desejo de tratar do Brasil como tema o tempo inteiro mas fazer isso talvez com um espírito alheio ao brasileiro com um espírito muitas vezes importado da Europa embora ele critique as limitações de uma busca excessiva por essa nacionalidade ele reconhece certos limites da expansão e mesmo certa utilidade da fixação de temas do repertório nacional como nativismo o nacionalismo indianista desde que sem direitos de exclusividade então o Machado ele não é nenhum crítico digamos veemente da ideia de que a nacionalidade possa ser tematizada de que essa possa ser uma abordagem dentro da criação literária disponível aos escritores brasileiros mas ele reclama justamente de que isso venha a ser uma imposição a toda e qualquer forma de criar literatura no Brasil a qualquer forma de refletir sobre a realidade brasileira de onde ele defender no final a importância de uma crítica literária ausente no Brasil segundo ele para uma constituição mais firme da literatura nacional independente e ciosa do próprio idioma esse último ponto a se destacar do seu texto é muito interessante porque ele dialoga com o que o Elliot vai propor lá no início de tradição e talento individual em que ele diz que a constituição de um repertório crítico é fundamental para que os escritores tomem consciência de sua tradição e saibam se posicionar com relação a ela e ao mesmo tempo isso oferece a criação de um repertório crítico a possibilidade de se dar conta de que aquilo que é a criação própria de um país não se limita à tematização daquele país não se limita à tematização disso que também o Machado vai chamar de cor local ou seja é por meio do trabalho crítico que os escritores se dão conta da sua inserção num contínuo mais amplo que tanto Machado quanto Borges vão entender na chave do universal literário obviamente dadas as reflexões mais recentes do multiculturalismo a gente pode pensar do movimento decolonial essas ideias do universal literário elas tendem a ser cada vez mais matizadas porque de fato o universal literário é ele próprio uma criação que talvez convenha compreender como etnocêntrica então vazada ou atravessada pelas limitações de certo etnocentrismo que decide o que se torna canônico e nesse sentido universal ou seja que deve ser conhecido por todos ser praticado por todos e o que fica excluído disso então eu faço referência a esse universal literário aqui que aparece nos textos do Machado e do Borges com essa ressalva a de que cada vez mais essa ideia de um universal literário tem sido questionada a meu ver com razão porque dentro desse tema quando nós nos voltamos e hoje esse repertório está cada vez mais disponibilizado tem cada vez acesso mais possível quando nós nos voltamos para as histórias orais para mitos de civilizações não europeias ou não hegemônicas civilizações por exemplo autóctones de América de África de Ásia isso que a princípio pareceria universal a gente pode pensar certas tematizações sobre a finitude da vida a morte a pretensão de permanência por meio enfim de monumentos artísticos literários enfim uma série de temas o próprio amor e por aí vai são muito menos universais do que se gostaria isso porque mesmo a forma de se encarar um fato tão biológico e aparentemente simples quanto a morte variam enormemente de cultura para cultura a medida que nós nos afastamos de um referencial hegemônico eu não vou entrar aqui nos detalhes mas só para dizer então que essa ideia de um universal literário tem sido questionada a meu ver com razão e que embora seja interessante notar a partilha de referências que nos permitem constituir uma série de lugares comuns dentro da nossa tradição esses lugares podem ser não tão comuns em outras tradições onde enfim o problema de julgar que umas são universais outras não enfim sendo que o universal frequentemente é apenas a projeção do que é próprio ao hegemônico como universal em detrimento dos demais então a questão frequentemente se resume aí a uma disputa de poder e a imposição de uma forma de ver o mundo como a única ou como a universal em detrimento das locais então enfim reconhecendo o enorme mérito desse texto do em primeiro lugar do Machado de Assis que publica esse texto em 1873 mas também do texto do Borges mesmo do Elliot é preciso ter em conta essas limitações na medida em que incorporam uma visão etnocêntrica a gente poderia dizer eurocêntrica no seu juízo de universalidade então no caso a gente passa aqui agora para o segundo texto do Borges Pierre Menard autor do Quixote que sai no livro Ficções publicado em 1944 em que ele enfim é um texto muito interessante bastante estranho de ser lido eu sugiro que vocês leiam tanto o anterior do Borges que é mais dissertativo quanto esse que é extremamente curioso em termos de forma ele parece um catálogo algo fúnebre das obras desse Pierre Menard pretensamente um poeta simbolista da primeira metade do século XX morto enfim e que deixa um legado de algumas obras que são ali rastreadas então pelo narrador enfim pelo pretenso autor do texto o autor faz então o repertório da chamada obra visível de Pierre Menard que seriam as suas publicações dentre as quais ele cita poemas monografias artigos traduções prefácios uma transposição de poemas em métrica diversa ele cita o caso do cemitério marinho de Paul Valéry Le Cimetière Marin e aqui é um jogo muito sofisticado do Borges porque quem conhece o cemitério marinho sabe que é um poema muito bem composto com uma métrica calculadíssima o Paul Valéry trabalhava com essa ideia do poeta como uma espécie de engenheiro que calculava tudo muito bem e a ideia de passar os decassílabos do cemitério marinho para do decassílabos enfim parece completamente estapafúrdia porque não parece possível fazer isso mas mesmo essa obra difícil esse trabalho difícil o autor desse elogio fúnebre desse catálogo das obras do Pierre Menard considera fazer parte do que é a sua obra visível então as suas publicações na sequência ele vai tratar da obra invisível do Pierre Menard e ele diz o seguinte até aqui a obra visível de Menard em sua ordem cronológica passo agora para a outra a subterrânea a interminavelmente heróica a ímpar também ai das possibilidades do homem a inconclusa ou seja a não terminada ele vai citar as supostas inspirações de uma empreitada como aqui na sequência ele vai caracterizar e ele diz que talvez Pierre Menard tenha se inspirado de um fragmento filológico de Novalhos esboçando o tema da total identificação com um autor determinado a ideia então de escrever como o outro identificando-se plenamente com esse outro na própria escrita ele cita como outra possível inspiração do projeto de Menard um desses livros parasitários que situam figuras de um dado tempo e lugar em outros não vou lembrar exatamente qual é o exemplo que ele dá aqui mas é algo como deslocar a figura de não sei Michael Jackson e situá-la no tempo de Jesus Cristo algo assim enfim segundo o narrador desse texto esse tipo de obra esteve em voga estava em voga e pode ter estado digamos no germe ter sido um dos germes do plano de Pierre Menard ao compor isso que é chamado de sua obra invisível e aí vejam a ideia da obra invisível de Pierre Menard consistiria na ideia de retomar o passado trazê-lo ao presente torná-lo portanto vivo no presente mas de forma que ultrapassasse a mera cópia ou seja que pudesse ser encarado como se ultrapassasse a mera cópia e o Borges vai explicar o projeto do Menard nos seguintes termos Pierre Menard não queria compor outro Quixote o que é fácil mas o Quixote inútil acrescentar que não encarou jamais uma transcrição mecânica do original ele não se propunha a copiá-lo sua admirável ambição era produzir umas páginas que coincidissem palavra por palavra e linha por linha com as de Miguel de Cervantes então o projeto de Pierre Menard era consumir livros seis cientistas enfim do século XVI do século XVII espanhóis provavelmente lidos por Quixote por Cervantes pensar o Quixote refletir sobre isso fazer exercícios de escrita composicionais tal como um Cervantes e não copiar o Dom Quixote mas escrever novamente palavra por palavra trechos pelo menos do Quixote tal qual o Quixote tinha sido composto dois ou três séculos antes então em termos do método composicional que passa a ser encarado a partir desse texto do Borges é possível pensar no Quixote a partir de duas perspectivas num primeiro momento a tentativa de chegar ao Quixote sendo o próprio autor Cervantes então o Quixote visto aí como uma obra escrita pelo Cervantes produzida por ele a ênfase no polo do produtor do escritor num segundo momento a ideia de chegar a reescrever o Quixote através das experiências de Pierre Menard ou seja como leitor como leitor do Quixote sem dúvida porque não teria sido de outra forma que ele conceberia o plano de escrever o Quixote se não tendo tido contato com ele ainda que um contato de juventude não especialmente marcante e na sequência tentando de alguma forma recompor a possibilidade de escrita do Quixote num novo contexto e sobre isso o Borges comenta confessarei que costumo imaginar que a terminou e que leio o Quixote todo o Quixote como se tivesse pensado Menard e aqui obviamente está colocada a questão de que uma dada leitura pode eventualmente se colar à própria obra a tal ponto que não é mais possível discerni-las e é precisamente sobre o exercício de leitura que trata esse conto esse texto de Borges Pierre Menard autor do Quixote na medida que enquanto leitor a proposta de reescrever o Quixote no início do século XX ou reescrevê-lo na história literária é um ato de ousadia profunda na medida em que reescreve recoloca no seio de um contínuo literário uma obra a princípio fossilizada esquecida digamos paralisada por uma tradição que já não mais alia e é o projeto de Pierre Menard pelo menos é essa interpretação que eu faço desse texto o de trazer de volta à vida essa obra para o presente por meio do ato da leitura então vejam há em jogo aqui deslocamentos contextuais de ordem espaço-temporais no projeto esboçado por Pierre Menard compor o Quixote no princípio do século XVII era uma empreitada razoável necessária talvez fatal no princípio do XX é quase impossível não em vão transcorreram-se 300 anos carregados carregados de fatos complexíssimos entre eles para mencionar um apenas o próprio Quixote ou seja a própria publicação do Quixote torna impossível que alguém viesse a escrevê-lo muitos séculos depois na medida em que a digamos entre aspas virgindade com que trabalhou o Cervantes no momento de compor essa obra seria inevitavelmente contaminada se ele tivesse eventualmente lido o Quixote antes de poder escrevê-lo então é quase da ordem de um paradoxo temporal isso que diz o Borges e a meu ver uma forma interessante de interpretar esse texto é na linha de uma reflexão sobre a recepção dessas obras a ideia de que ao receber um texto quando nós portanto nos tornamos leitores nós somos ao mesmo tempo autores desse texto ao reinseri-lo no presente por meio de a gente pode dizer uma crítica um estudo eventualmente uma recriação literária e por aí vai Menar e aqui a gente já chega perto da conclusão desse texto do Borges segundo o narrador desse texto não se rende às tentações da cor local e compõe um Quixote mais sutil do que o de Cervantes essa passagem do texto é muito interessante porque duas passagens do Quixote são citadas absolutamente idênticas uma escrita por Cervantes e é dito que a forma como as palavras são utilizadas nesse trecho estão plenamente de acordo com as regras de retórica da época constituem lá uma imagem que é uma espécie de lugar comum para a literatura espanhola do século XVII mas que no momento em que Menar escreve aquelas mesmas palavras no início do século XX atravessadas de anacronismo de uma espécie de inventividade muito radical com relação às convenções da época ele é muito mais sutil ele não se rende ao que seria esperado de alguém que estivesse fingindo ser um autor do século XVII espanhol mas por isso mesmo consegue muito mais sutileza porque escapa as armadilhas fáceis da cor local e nesse sentido a gente pode imaginar que Borges tematiza o que são jogos intertextuais a retomada de um texto por um leitor muito tempo depois de sua criação dá margem a novos jogos intertextuais na linha do que a gente comentou sobre a Cristevar esses deslocamentos eles não são gratuitos e passa a ser possível pensar no momento em que Pierre Menard é autor do Quixote na presença de Nietzsche no enredo de Cervantes tá no enredo do Quixote e obviamente aqui é uma reflexão sobre a leitura o papel do leitor na linha do que a gente falou sobre Kafka e seus precursores no momento em que um leitor como Borges se debruça sobre Kafka e se torna ele autor dos textos de Kafka ele pode colocar Kafka em diálogo com Browning como se houvesse um elemento a gente pode dizer kafkiano em Browning como se houvesse um elemento kafkiano no paradoxo de Zenão porque no ato da leitura Zenão Browning e Kafka são contemporâneos eles são contemporâneos nessa biblioteca à disposição do leitor da mesma forma que então Pierre Menard lendo Quixote ou melhor reescrevendo Quixote no início do século XX pode escrevê-lo à luz das ideias de Nietzsche pode reescrevê-lo portanto por assim dizer em diálogo com escritores de seu tempo e em diálogo com escritores de tempos anteriores vejam que o Borges diz ainda sobre isso o texto de Cervantes e o de Menard são verbalmente idênticos mas o segundo é quase infinitamente mais rico mais ambíguo dirão seus detratores mas a ambiguidade é uma riqueza ambiguidade no sentido de que as referências possíveis se tornam por assim dizer infinitas no momento da leitura porque as referências não se limitam àquilo que um autor pode ter conhecido mas elas se abrem àquilo que qualquer leitor ulterior pode traçar como conexão e é nesse sentido que toda obra é uma obra aberta porque no momento em que diferentes leitores se debruçam sobre aquela obra as possibilidades de conexão em novos contextos a partir de novas culturas novas relações veterárias são desdobradas ao infinito então uma obra que sobrevive que é transmitida para a posteridade ela pode ser desdobrada ao infinito em termos das possibilidades abertas a esse leitor que age que reescreve esses textos no seu ato de leitura e o Borges encerra essa reflexão esse texto chamando atenção para o risco de enrijecimento da leitura por parte da tradição ele diz aí não há exercício intelectual que não seja finalmente inútil uma doutrina filosófica é no princípio uma descrição verossímil do universo passam os anos e é um mero capítulo quando não um parágrafo ou um número da história da filosofia na literatura essa caducidade final é ainda mais notória o que Chotme disse menar foi antes de tudo um livro agradável agora é uma ocasião de brindes patrióticos de soberba gramatical de obscenas edições de luxo a glória é uma incompreensão e talvez a pior essa é uma frase sensacional porque diz respeito ao efeito que a tradição gera em termos de paralisia em termos de enrijecimento da possibilidade de leitura e interpretação de uma obra uma obra tornada canônica ela inevitavelmente passou por processos de interpretação que a enrijeceram a tal ponto que propor leituras novas se torna extremamente difícil porque essas leituras anteriores já estão a tal ponto calcificadas a tal ponto enrijecidas que as pessoas mal se voltam para de fato ler aquilo que se encontra ali é aquela ideia de que determinados autores ou determinadas obras são mais citados do que lidos de fato cai bem citar determinados autores cai bem citar determinadas obras mesmo que não tenham sido lidos e segundo o Menard autor de Borges é justamente isso que se encontra em jogo no caso do Quixote de Cervantes vocês vejam o jogo das atribuições se torna fluido e a gente pode se perguntar até que ponto uma atribuição é um erro até que ponto ela se torna digamos uma possibilidade de criação de reflexão crítica enfim obviamente eu estou fazendo aqui um jogo metalinguístico também por minha própria conta por meu próprio risco e o Borges conclui esse texto falando dos rastros de uma leitura numa dada obra então do que permanece de uma leitura digamos internamente àquela obra para qualquer outro leitor que vá se debruçar sobre ela ele diz refletir que é lícito ver no quixote final uma espécie de palimpsesto no qual devem transluzir-se deixar-se ver os rastros tênues mas não indecifráveis da prévia escrita de nosso amigo então aí a sugestão palimpsesto é o nome dado a um manuscrito em que mais de um texto é escrito sobre a mesma superfície normalmente a partir da raspagem da primeira versão daquele texto para que a folha fique limpa e que é possível por meio de diferentes processos tecnológicos dar a ver a leitura inscrita ali previamente sobre a qual a posterior se fez então é assim que o Pierre Menard aparentemente concebia ou o narrador do do texto de Borges concebia esse ato de Pierre Menard reescrever o Quixote formando uma espécie de palimpsesto em que no momento em que cientes da reescrita do Quixote nós lemos essa obra é inevitável passar pelos rastros deixados pelo próprio Menard em outras palavras a segunda obra tem a capacidade de se fazer presente naquela que a precedera e até de reconfigurá-la ou seja de modificá-la no sentido de acredito a sua interpretação e tematizando isso que eu fiz agora há pouco essa atribuição errônea esse exercício deliberado de anacronismo o Borges enfim a meu ver inclusive precedendo algumas das reflexões sobre intertextualidade que nós vimos a partir da Cristevá do Bakhtin sugere que Menard acaso sem o querer enriqueceu mediante uma técnica nova a arte detida e rudimentar da leitura a técnica do anacronismo deliberado e das atribuições errôneas assim assim se encerra o texto a meu ver aqui nós temos uma chave de leitura para interpretar esse texto que é muito instigante é um texto que é lido tanto nas áreas de literatura teoria literária quanto eventualmente nas áreas de história de filosofia e que a meu ver constitui uma das mais argutas reflexões sobre o ato de leitura veja o que o Menard faz é enriquecer por meio de uma técnica nova a arte da leitura a técnica do anacronismo deliberado e das atribuições errôneas atribuir o Quixote a Menard atribuir o Borges ao próprio Menard são essas possibilidades tornadas abertas a partir desse digamos exercício de reflexão e criação literária que é no final das contas a leitura então a possibilidade de colocar aí em diálogo diferentes figuras diferentes referências a partir dessa noção então de uma obra invisível que consiste no ato da leitura da interpretação mas eu queria concluir essas reflexões de hoje fazendo referência ainda a um texto do Silviano Santiago chamado Essa Autor de Madame Bovary sobre esse texto o próprio autor que o publica na década de 70 é muito claro ele diz o seguinte a alusão no título é óbvia Jorge Luiz Borges e o seu conto Pierre Menard autor do Quixote publicado em ficções já o que é menos óbvio são as nossas intenções a proximidade de Flaubert e essa de Queiroz no espaço literário europeu ou mesmo a relação intrínseca entre Madame Bovary e o Primo Basílio são diferentes ou até mesmo contrárias às relações propostas pelo conto de Borges a contemporaneidade do francês e do português ou a precedência da francesa e a dependência da portuguesa poderiam mesmo nos conduzir implacavelmente ao que tem sido o banquete da crítica tradicional a busca e o estudo de fontes então o Santiago de forma muito clara aponta para o texto do Borges como um referencial importante para o que ele vai fazer diz que a relação entre Esther de Queiroz e Flaubert poderia ser a princípio vista na chave mais tradicional de rastrear fontes e influências mas ele parece sugerir que vai fazer algo diferente e é chamando atenção para o papel da crítica que ele sugere na sequência a acomodação da obra na história e o seu nafrágio no catálogo só podem ser anulados por um crítico que a torne presente contemporânea ou seja transforme-a em prisioneira do próprio contexto histórico do crítico se a obra é a mesma em qualquer século que é lida é apenas o nome do seu segundo autor isto é do crítico que lhe impinge um novo e original significado então vejam como essa parece ser uma interpretação possível do texto do Borges de fato a ideia de que uma obra só se torna viva por meio do seu deslocamento do passado para o tempo do intérprete e nesse movimento adquira uma significação nova a partir desse diálogo com o presente mas na sequência para a surpresa de pelo menos parte dos leitores do Silviano Santiago ele promove uma reconsideração do par obra visível obra invisível Santiago vê nas obras visíveis de Menard como quando transgride o modelo do poema de Valéry reescrevendo os seus decassílabos em do decassílabos o polo a ser valorizado na criação literária de Menard ou seja no que é a sua enfim possível retomada transgressora da tradição não tanto no que é a sua obra invisível ou seja nos seus atos de leitura que promovem deslocamentos espaços temporais isso logo mais vai ficar claro para o Silviano Santiago não tem absolutamente nada de radical nada de questionador ele então diz ver na obra invisível de Menard uma forma de prisão à tradição segundo Santiago a originalidade do projeto de Pierre Menard a sua obra invisível advém portanto do fato de que recusando nossa concepção tradicional do que seja invenção faça com que negue a liberdade do criador e instaure a prisão como forma de conduta a prisão ao modelo única justificação para o absurdo de seu projeto então vejam como para Silviano Santiago o fato de que Menard tentasse reescrever ipsis literis a mesma obra que Cervantes tinha escrito ainda que sem copiá-la maquinalmente deslocando-a para um novo contexto seria uma forma de aprisionamento à tradição mas a meu ver essa é uma leitura extremamente limitada e limitante do texto de Borges porque a proposta de retomar ipsis literis o mesmo texto deslocando-o para um novo contexto ela é apresentada como a obra monumental ainda que invisível de Pierre Menard na medida em que a reinscrição de uma obra em um novo contexto é a criação de um novo texto e não é seguir meramente a tradição na medida em que no ato de leitura é que uma obra se constitui de fato e é nesse sentido que ler por exemplo Quixote deslocando de seu contexto século XVII espanhol no Brasil do século XXI pode ser sim extremamente transgressor a depender do exercício de interpretação do exercício de leitura e a meu ver a proposta do Borges é portanto muito mais radical do que o Silviano Santiago sugere na sua apropriação desse texto para falar de Essa de Queiroz e de sua relação com Flaubert segundo o Silviano Santiago a obra invisível de Essa de Queiroz seria essa retomada dócil de um modelo anterior constituindo o plano em que a busca por fontes e influências encontra seu rico material segundo o pensamento de Silviano Santiago essa retomada por parte de Essa de um enredo que seria eventualmente passível até de uma acusação de plágio constituiria sua obra invisível e essa seria absolutamente inócua absolutamente desprezível irrelevante em termos literários aqui contudo seria preciso perguntar se essa não instaura nada novo com essa retomada do que já escrevera Flaubert com sua Madame Bovary ao situar sua história em Lisboa a capital do que ainda naquele momento era o império português isto é em posição análoga a uma cidadezinha da província francesa esse deslocamento do enredo flobertiano de Ionville para Lisboa é a meu ver um dos gestos mais questionadores que essa propõe em sua obra e se fôssemos ler a relação entre Essa de Queiroz e Flaubert à luz do que propõe Borges esse deslocamento a obra invisível de Essa de Queiroz seria radicalmente questionadora porque a sugestão seria Lisboa é tão irrelevante em termos culturais em termos de referência em termos de digamos possibilidade de receber uma história significativa para o presente para o mundo quanto Ionville uma cidadezinha provinciana francesa ou seja a crítica aqui por meio desse deslocamento é a própria situação de marginalidade cultural de Portugal com relação às hegemonias europeias é um grito de revolta contra um arranjo social ou mesmo um arranjo político social em que cabe a Portugal ser província da França ser província ela própria a própria Portugal o próprio Portugal ser província de Paris então a meu ver o deslocamento de Essa implica sim em uma crítica acerba à realidade embora Silviano Santiago se recuse a ver as implicações do deslocamento promovido por Essa de Queiroz com sua retomada aí entre aspas de Madame Bovary em sua obra invisível é preciso atentar a elas e o próprio Silviano Santiago aponta isso ele só se recusa a admiti-lo mas ele diz aí Paris centro da França para a província Paris centro da Europa para Portugal e na igualdade do conceito de centro se iguala o periférico que é Yonville e Lisboa está aqui uma crítica acerba por parte de Essa de Queiroz a essa posição subalterna a qual Portugal e Lisboa se limitavam de certa forma aceitavam com relação ao centro cultural europeu que era a França e era Paris então nesse desenho entre uma obra visível versus uma obra invisível o posicionamento do Silviano Santiago é radicalmente diferente do Borges e a meu ver é muito mais tradicional na medida em que simplesmente valoriza a ideia de que enfim é preciso inaugurar algo novo enquanto produtor e não enquanto leitor enfim alguém poderia dizer mas os papéis de leitor e escritor ou produtor podem se confundir podem evidentemente podem no momento em que alguém escreve uma obra ele é leitor mas é digamos no deslocamento que consiste em receber uma obra outra e situá-la num novo contexto que a meu ver é possível agir de forma extremamente crítica e criativa ou seja não é preciso ser esse transgressor que se dá a ver no nível digamos superficial do que seria portanto algo da ordem de uma cor local para instaurar o novo é possível por assim dizer reescrevendo a Ilíada nos trópicos ser tudo menos etnocêntrico e eu digo isso com referência a obra de Derek Walcott que com Homeros um poema escrito em terza rima segundo um arranjo estrófico que remete inclusive a uma grande obra da literatura mundial que é a Divina Comédia ou a Comédia de Dante reescreve uma epopeia moderna uma anti-epopeia com referências muito claras a Homero as epopeias homéricas nas ilhas do Caribe na América Central e de forma extremamente crítica um poema belíssimo que dá muito a pensar sobre a condição colonial sobre a luta decolonial ou pós colonial e que a meu ver é o exemplo mais claro da possibilidade de se valer de uma referência que é absolutamente hegemônica absolutamente canônica e por meio do gesto de uma reinscrição num novo contexto gerar a radicalidade de um questionamento a todos esses valores hegemônicos a todos esses valores de imposição de uma visão de mundo o Silviano Santiago porém diz lá se a análise feita por Borges da obra invisível de Pierre Menaro conduziu a descoberta de sua originalidade do extraordinário que reveste o seu último inconcluso projeto Don Quixote já o estudo que fizemos do equivalente em essa apenas nos conduz ao que de mais pobre nos pode apresentar o primo Basílio ou mesmo grande parte da produção literária do final do século em Portugal a equação aqui se encontra invertida o que se impõe no romance português o que busca o leitor hoje no romance de essa é o visível são aqueles detalhes que mostram a diferença que o romancista quis estabelecer com relação ao modelo flobertiano e os comentários sob forma dramática que aparecem no desenrolar da ação de o primo Basílio então o Silviano Santiago valoriza a transgressão explícita por assim dizer proposta por essa de Queiroz valorizando inclusive a ideia de uma certa intenção de transgredir por parte do autor ele está fazendo referência ao enredo de Primo Basílio onde há ali uma espécie de peça dentro da representação então quase uma espécie de misonabim ou de comentário metalinguístico que faz pensar ali no Hamlet a peça dentro da peça a escrita de um livro dentro da escrita de um livro e é isso que para o Silviano Santiago é o elemento a ser valorizado na leitura de Primo Basílio segundo ele tanto em Portugal quanto no Brasil no século XIX a riqueza e o interesse da literatura não vem tanto de uma originalidade do modelo do arcabouço abstrato ou dramático do romance ou do poema mas da transgressão que se cria a partir de um novo uso do modelo pedido de empréstimo à cultura dominante assim a obra de arte se organiza a partir de uma meditação silenciosa e traiçoeira por parte do artista que surpreende o original nas suas limitações desarticula e rearticula o consoante a sua visão segunda e meditada da temática apresentada em primeira mão na metrópole a meu ver se essa reflexão se referisse ao ato de leitura ela manteria certa radicalidade da proposta do Borges mas ela exige que essa transgressão ela seja um ato proposto pelo artista pelo criador então que a princípio não poderia dialogar de igual para igual com essa tradição porque precisaria sempre revertê-la sempre contestá-la como uma espécie de rebelde enfim a meu ver o papel de transgredir ele cabe ao leitor da tradição inclusive do cânone a ideia de ler o cânone a contrapelo ler a história a contrapelo para nos valer aqui da famosa frase de Walter Benjamin é o gesto transgressor de fato e é possível fazer essa digamos isso que o Silviano Santiago chama de transgressão de forma extremamente servil a tradição inaugurar algo novo de forma extremamente canônica e prevista dentro dos arranjos possíveis mantendo vários valores essa ideia de que ali a representação dentro da representação seja de fato uma forma de crítica de questionar a prioridade do Madame Bovary do Flaubert seria me parece a meu ver enfim bastante limitada eu realmente não concordo com essa leitura em todo caso concluindo aí o texto do Santiago ele diz este talvez seja o fado e a originalidade das melhores obras escritas nas culturas dependentes de outra cultura a meditação sobre a obra anterior conduz o artista lúcido à transgressão do modelo no caso de O Primo Basílio essa transgrediria Madame Bovary recorrendo a uma mise en abina ausente do livro de Flaubert ainda que seja um tópico literário tradicional como eu sugeri cuja dimensão metalinguística associada à introdução de um elemento onírico refletiria sobre a obra anterior e a ultrapassaria como eu disse a meu ver esse não é o elemento mais transgressor por assim dizer da obra de essa a meu ver a crítica política que ele propõe por meio dessa retomada é tão ou mais radical do que essa mudança aparente que ele propõe ali e é nesse sentido que eu contesto essa conclusão proposta pelo Santiago e que na verdade é um projeto de releitura ou reescrita do Borges que a meu ver não mantém a radicalidade do projeto Borges que é um projeto digamos de estética da recepção como criação ou seja um projeto de leitura como escrita porque o Santiago vai dizer a obra visível de Flaubert e a obra visível de essa de Queiroz se encontram finalmente se enlaçam se complementam e se organizam harmonicamente no espaço literário europeu da segunda metade do século XIX o invisível num é o visível no outro e vice-versa o trabalho subterrâneo de essa se lança audaciosamente através das fronteiras do pequeno Portugal e se inscreve com o suicídio de um escorpião no firmamento europeu vocês veem eu destaco essa frase o invisível num é o visível no outro e vice-versa porque se a gente levar em conta o conceito mecanicista de obra visível em Silviano Santiago como a mera retomada dócil do que um escritor anterior propôs como é que o visível em essa de Queiroz seria o invisível em Gustave Flaubert ou seja essa frase é um mero floreio retórico ela não quer dizer nada aqui nesse texto o invisível num é o visível no outro e vice-versa então vejam eu contexto radicalmente essa leitura porque a meu ver o que propõe o Silviano Santiago é simplesmente mudar os nomes mas manter a dinâmica daquilo que nós vimos dentro da literatura comparada tradicional francesa em que fontes e influências são detectadas e que só é interessante ler uma obra por aquilo que ela pretensamente inauguraria de novo com relação a todo o passado a gente encontra algo disso sugerido também no Hélio mas dentro disso que o Silviano Santiago chama de obra invisível e que seria uma atitude de dócio recepção dócio manutenção do que é tradicional a meu ver faz muito mais sentido encarar da perspectiva proposta por Borges que é da ordem de um deslocamento espaço temporal que promove uma série de mudanças que quando analisadas a sério indicam vários questionamentos várias digamos propostas de releitura deslocamento questionamento da tradição dessa tradição que reapropriada num novo contexto com outros propósitos se torna questionadora ela própria e a meu ver é fundamental termos isso em mente dentro de uma perspectiva de literatura comparada contemporânea porque assim nós ultrapassamos a ideia de ficar simplesmente comparando fontes e influências e tentando extrair o que é novo numa obra o que nela é mera dívida com relação ao passado que me parece ser em que recai o Silviano Santiago com a proposta desse texto porque um estudioso da antiguidade que propusesse um trabalho de interpretação a manutenção de uma leitura disso que aparece lá muito claramente no texto do Borges como um ato de interpretação estaria fadado a jamais conseguir criar algo de novo e como eu tenho sugerido as leituras que de fato deslocam o texto do passado para um novo contexto refletindo criticamente sobre esse novo contexto promovem criações promovem transformações por meio da reinserção dessa obra em novos contextos e é por isso que eu acho que no caminho para uma literatura comparada que se engaja criticamente com a produção presente mas jamais deixa de refletir sobre o passado trazendo-o de volta à vida é absolutamente fundamental esse é o meu posicionamento eu então nesse debate me coloco a favor dos argumentos do Borges e critico a leitura feita pelo Silviano Santiago do texto essa de Queiroz autor de Madame Bovary a gente fica por aqui eu apresento rapidamente a bibliografia como eu temi eu me estendi um pouco mais do que eu desejava mas tem aí a bibliografia em que eu me baseei espero que a exposição tenha sido clara um forte abraço agradeço a todo mundo que conseguiu bravamente chegar até o final até a próxima valeu do que? do que? Legenda Adriana Zanotto